Car Place, são dois endereços para você que quer comprar o seu Kia 0km, certo Sabiá? É, é a número 1 em Kia. Eu quero que você prove agora. Quem quiser comprar um 0km da marca Kia, por exemplo, Sportage, tem várias versões? É, nós temos a opção do câmbio mecânico ou automático. 4x4? 4x2, 4x4 reduzido. Oferece muito conforto? A funcionar, a direção hidráulica, os comandos de vidro, as travas elétricas. Bom, forma de pagamento que a pessoa pode ter aqui? A entrada em três parcelas. A primeira parcela do financiamento fica com o mês de outubro. Só em outubro? Só em outubro. Então vamos lá, o preço desse carro? 37.099 reais. 37.099, a Sportage é a sua. Venha conhecer, e claro, as vantagens que eles oferecem para você. Mais vantagens? Vem cá, esse é o Sophia, um carro que você também tem todo o conforto. Inclusive a opção nessa versão do câmbio automático. Esse automático? Isso. Então vamos lá, o Sophia automático por quanto? 24.680 reais. Vem cá, CarPlay tem mais, ó. Você vai ter a linha de caminhões, por exemplo, tem o Bongo, né? O Bongo, a besta dos utilitários e o lançamento da Carnival. A Carnival, aliás, tem muito espaço. Tem cilindros, 24 válvulas. Automática. Vamos falar o preço ou vamos fazer um convite para vir conhecer? Vim conhecer o carro. Então pronto. Vale a pena. Vale a pena. Agora vamos falar da besta rapidinho, olha. A besta, se você quer trocar a sua besta por uma zero quilômetro, ou você que está começando aí transporte de passageiros, né? É, principalmente a renovação da própria escolar agora. A besta a partir de quanto? 28.806 reais. Também a entrada dividida em três vezes? Três vezes é a primeira parcela para outubro. Olha, de segunda a sexta das 8h às 19h e sábado até às 17h, domingo, até às 13h, Avenida Nazaré, 444, telefone? É, 69143592. Avenida dos Bandeirantes, 2020, telefone lá. 5429000. CarPlay-se. A número 1, IKEA. Navidad. Obrigado.